O SEO é muito importante para garantir que o seu vídeo seja encontrado nas buscas. Quando você faz um bom trabalho de SEO, você está ajudando o algoritmo a entender sobre o que é o seu vídeo e fazendo com que ele mostre para as pessoas certas. E neste vídeo quero compartilhar com você esse meu processo, que levou de mil inscritos, que demorei ali dois meses para conquistar, a mais de dois mil inscritos em apenas dois dias, com um vídeo bem otimizado. Seja bem-vindo ao canal Darkmakers. Fala, maker! Eu sou o Dark e gostaria de compartilhar com você como eu aplico os SEO nos meus vídeos. E assim, se você quer realmente crescer no YouTube, assista esse vídeo até o final, sem pular nada dele, porque toda essa mensagem que eu estou passando aqui, além de ensinar o SEO, é muito importante porque são coisas que eu estou vivendo, que vi outros youtubers vivendo e que aprendi nos cursos. Estou juntando tudo isso aqui para poder te ajudar a crescer o seu canal também. Mas antes, você precisa saber o que significa SEO. O SEO significa Search Engine Optimization, que em português é otimização para os motores de busca. A ideia é mostrar do que se trata o seu vídeo para que ele seja entregue para as pessoas certas e consiga um bom posicionamento nas pesquisas. Ultimamente, algumas pessoas têm afirmado que o SEO já não é mais necessário, mostrando casos em que um vídeo sem otimização teve mais alcance do que um vídeo com SEO. Mas o problema vai muito além disso. Ter uma boa classificação nas pesquisas é ótimo, mas se o seu vídeo não tiver uma miniatura atraente e um título convincente, mesmo estando ali no topo das pesquisas, ele pode ser facilmente ignorado se houver uma thumb mais chamativa abaixo dele. Quando você não realiza toda a otimização de SEO ao postar o seu vídeo, isso não significa que você não fez nada em relação a isso. Ao escrever o roteiro do seu vídeo, você já está fazendo uma parte do SEO, uma vez que o algoritmo do YouTube consegue entender cada palavra para gerar as legendas. Então, esses canais já estão realizando uma parte do SEO, mesmo sem perceber. No entanto, é interessante compreender o seguinte. Quanto melhor for o seu trabalho na otimização, maior é a chance de sucesso do seu vídeo. Eu tenho tentado aplicar algumas técnicas que aprendi em alguns cursos e testando para tentar melhorar o alcance dos meus vídeos. E eu tenho noção de que as coisas que mais chamam a atenção no meu canal é a forma que eu edito meus vídeos. E muitas pessoas têm me pedido para ensinar a fazer desde o primeiro vídeo que eu postei no canal. A minha ideia era primeiro juntar mil inscritos antes de criar esse vídeo. Juntar o máximo de pessoas com vontade de aprender a fazer o estilo de vídeo que eu faço. Depois que alcancei essa meta, tracei um plano para alcançar o maior número possível de pessoas com essa aula de edição, considerando que o meu canal está apenas começando e tem poucos vídeos. Dessa forma, eu posso mostrar um pouco mais das minhas habilidades e conseguir mais inscritos com esse vídeo. Então, ele não poderia ser um flop. E assim, isso se aplica a qualquer habilidade. Seja uma boa aula de narração, caso essa seja a sua especialidade, ou uma boa aula de desenho e por aí vai. E o resultado foi melhor do que eu imaginava. Logo no primeiro dia, fiquei em segundo lugar nas pesquisas. Depois de um tempo, foi caindo ali para terceiro e manteve por uns dois dias, trazendo muitas pessoas com vontade de aprender o que eu tenho para ensinar. Vamos lá, eu vou mostrar aqui como estão indo as métricas desse vídeo. E em seguida, eu mostro como foi o processo que eu usei para chegar nelas. Se você já é um inscrito aqui do canal, já deixa o seu like aqui no vídeo como um voto de confiança. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade de makers. Essa aqui é a minha página do YouTube Studio. E você pode ver que no momento que eu estou gravando, a aula de edição está com 12 mil visualizações. Vamos clicar aqui e ver as estatísticas do vídeo. Aqui você pode ver que o vídeo teve 12 mil visualizações e me rendeu 1.200 horas assistidas, gerando 781 novos inscritos no momento dessa gravação. Pode ver também aqui no tempo real, que nas últimas 48 horas eu tive 6.468 visualizações no meu canal. Para alguns pode parecer pouca coisa, mas para um canal que está apenas começando e tem só 9 vídeos postados, é um número muito bom. Tem pessoas que extrapolam isso fácil aí com o canal de WebDoc, por exemplo. Tutoriais são ótimos, mas nem todo mundo quer de fato aprender. E essa é a verdade. Clicando aqui em alcance, você pode ver que até o momento dessa gravação, já tinha enviado meu vídeo para mais de 117 mil pessoas, com uma taxa de clique de 7,2%. O que é muito bom também, considerando que em alguns cursos que eu faço, eles botam por base uma taxa de clique de 5% para cima. E você pode ver, por exemplo, que a capa e o título do meu vídeo deu muito certo, porque mesmo ficando em terceiro nas buscas, eu consegui bastante cliques. Porém, vendo aqui no gráfico da retenção, você pode ver que 60% dos espectadores continuam assistindo depois dos 30 segundos, mas muitos param antes. É comum as pessoas se sentirem curiosas e clicarem nesse vídeo. Mas muitas desistem quando percebem que tem necessidade de se dedicar e fazer um esforço real para editar o vídeo. No entanto, eu não criei esse canal só em busca da monetização rápida, pois eu já estou conseguindo monetizar ele de outras maneiras. O que eu quero é que os meus inscritos tenham um interesse genuíno em aprender e compartilhar conhecimento, independente da forma que isso ocorra, desde que agregue valor para quem vai assistir. A intenção é construir uma audiência engajada e leal, na qual a monetização ocorra de maneira fácil e tranquila, e não se limite apenas ao AdSense. E aqui você pode ver também que eu comecei bem debaixo. O meu primeiro vídeo com 2 dias de exibição conseguiu só 33 visualizações. A cada vídeo que você vai postando, mantendo uma frequência com consistência de tudo certinho, você vai aumentando gradualmente a taxa de visualização. E isso se deve aos inscritos que você já conquistou, somando com as pessoas novas que o YouTube vai estar entregando o seu vídeo. Com o tempo, o seu canal gradualmente vai ganhando mais visibilidade. Agora imagina se eu tivesse desistido quando o meu quarto vídeo deu só 135 visualizações. Todos os meus vídeos demandaram bastante tempo, muito esforço para ser produzido, porém eu mantive ali a qualidade e o compromisso, e os resultados foram aparecendo. Mas agora vamos lá, eu vou te mostrar o processo que me fez chegar no resultado do vídeo de edição. Para começar, o SEO tem que vir desde o roteiro. Você precisa encaixar de forma que faça sentido algumas palavras-chave que você sabe que as pessoas vão buscar na pesquisa. E depois que você já fez seu roteiro, gravou seu vídeo, criou uma thumbnail chamativa, nós precisamos definir o título do vídeo e usar ele como nome dos arquivos. E agora a gente vai precisar copiar o nome desse arquivo, apertar com o botão direito em cima dele, e ir em propriedades que vai abrir essa caixa e você vai em detalhes. Essa parte do processo se chama metadados, e até isso é um reforço para o algoritmo entender do que se trata o seu vídeo. Vamos colar o título do vídeo nessa caixa de título. Aqui na legenda também vamos colar. Aqui a gente marca 5 estrelas. Nessa parte de marcas, você pode colocar o título novamente, e além dele, pode colocar também algumas palavras-chave. Eu vou colocar aqui uma que eu sempre coloco, que é Dark Makers, Canal Dark, Edição de Vídeo e CapCult. E aqui nos comentários você pode colar o nome também. Depois é só você apertar em Aplicar, talvez vai aparecer uma tela de carregamento, você espera e aperta em OK. Agora é só repetir o mesmo processo no arquivo de JPEG da miniatura. Para facilitar o meu processo de postagem, eu já crio aqui um arquivo no bloco de nota com todas as tags que eu vou usar no meu vídeo. E essas tags eu pesquisei de alguns vídeos que já deram certo com esse assunto, e acrescentei algumas que eu acho importante e que falo no roteiro também. Coloquei todas as tags separadas por vírgula, e depois eu criei um outro bloco de notas com a descrição do nosso vídeo. E nele você pode ver que eu criei um texto utilizando o nome do vídeo, e as tags também, de uma forma que faça sentido, criando um texto que não fique ali de qualquer jeito. Não só taquei a tag e os títulos ali na descrição. E também já deixei separado aqui os links que prometi lá no vídeo, que eu deixei aqui na descrição. Separei também ali as minutagens, que eu acho importante que a pessoa possa ir direto na parte que ele quer do vídeo. Com isso agora só falta a gente ir lá e subir o arquivo. E eu vou te mostrar esse processo todo aqui na prática também. Agora eu vou abrir aqui o YouTube Studio mais uma vez, e vamos aqui em cima em criar, e depois em enviar vídeo. Selecionar o vídeo, e você já vai ver que o YouTube já utiliza o nome do arquivo preenchendo o espaço do título. Alguns links de afiliados já apareceram aqui na minha descrição, porque eu deixei configurado pra que aparecessem todos os vídeos que eu postar. Se você não sabe fazer isso e quer fazer também aí no seu canal, é só assistir esse vídeo que eu tô deixando aqui em cima no card. Pra começar, vamos arrumar aqui o título. Eu coloquei alguns emojis que é pra chamar um pouco mais de atenção. Agora eu vou lá no meu arquivo do bloco de notas, e vou copiar toda a descrição e colar aqui em cima do link de afiliados. E assim, como eu quero que todos vejam os meus links de afiliados, eu vou colocar os links que eu prometi na descrição, mas logo abaixo deles. Agora vamos fazer também o upload da miniatura, depois vamos marcar aqui em qual playlist ele vai aparecer. Aqui nas tags eu também deixei pré-definido, mas eu vou apagar todas essas aqui, e colar as que eu criei especificamente pra esse vídeo. É só apertar nesse X aqui, a gente apaga, eu vou lá no bloco de notas, copio, e colo tudo aqui. Se ultrapassar ali o limite de caracteres, é só você ir apagando as que você acha menos importante. E o resto das configurações eu já deixei pré-definida, como explico lá no vídeo de criação e otimização do canal. Agora é só apertar em próximo, aí você pode colocar sua tela final, o card interativo, o que você achar necessário. Depois é só programar o horário, que você quer que o vídeo entre, e pronto, o seu vídeo já está bem otimizado e programado no YouTube. Lembrando que nem sempre, isso é certeza de sucesso em todos os seus vídeos. Isso é um reforço para ajudar a rankear o seu vídeo com o melhor posicionamento nas buscas. Mas você precisa ir testando, aprendendo, porque não é só você que está fazendo isso. E alguns vão fazer muito melhor que você, e vai ficar com a posição melhor. E esse meu vídeo ficou em terceiro lugar nas buscas, e com uma boa capa e título, eu consegui chamar a atenção do clique. E mesmo que você tenha feito o melhor SEO, capa e título, uma edição de vídeo impecável, se o seu vídeo não tiver um áudio bom, as pessoas não vão ter paciência de assistir ele. E é por isso que eu sempre reforço a importância de você investir primeiro no áudio do seu canal. Eu uso um microfone de lapela, que foi bem barato em relação a esses microfones profissionais que esses streamers usam, e que tem gerado um resultado muito bom. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, que se você comprar por ele, você vai estar ajudando o canal, e não vai pagar nada mais por isso. Então vai testando, aprendendo cada vez mais, porque o YouTube é isso, um aprendizado constante. Comece a planejar o SEO desde o roteiro. E se você não sabe como criar um bom roteiro, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui agora, e já aprenda como criar o roteiro da forma certa. Se inscreva no canal Dark Makers, e se torne um maker. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho